Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês escutarem a Janaína Pascoal falando a respeito do agressor do Bolsonaro, escutem só, vou até aumentar aqui o som para vocês escutarem, olha só. A imprensa não está mostrando ele com camiseta Lula livre nas redes sociais, ele faz parte do grupo, entendeu? Ele faz parte, agora o problema é o seguinte. Viram? Viram isso? Quer dizer, como que... Eu entrevistei a Janaína, sou amigo dela, ou pelo menos era amigo, talvez agora ela não me considere mais amigo, porque ela está nessa jornada louca. Como que uma pessoa como a Janaína, professora da USP, advogada, trabalhou no impeachment, sabe das leis, fez um embate com o Cardoso, tanto ela como o Cardoso, um embate brilhante a respeito do impeachment, eu gostei muito do argumento dos dois. Acho até que valeria um empate. E agora como uma pessoa pode ir se perdendo como ela está fazendo, não é? Porque veja, ela está fazendo uma acusação que ela não tem provas. O sujeito está com a camiseta do Lula livre na rede social e depois ele dá uma facada num candidato onde o Lula nem está concorrendo, uma eleição onde o Lula nem está concorrendo, aquele cara dá uma facada no candidato Jair Bolsonaro, aí ela incrimina o grupo, faz parte do grupo, que grupo? O grupo do Lula? O PT? O próprio Lula? Ou todas as esquerdas? Do que ela está dizendo? Ela está fazendo uma acusação. Veja, ela está perdendo até a noção do direito, ela não pode fazer uma acusação dessas. Ela está dizendo que tem um mandante que faz parte do, que tem uma organização que quis esfaquear aí o grupo, né? O grupo, né? Já alimentando teorias da conspiração, né? Bom, isso já é um erro, né? Mas é um erro grave vindo de uma professora da USP e vindo de uma advogada, né? Mas ainda vindo de uma moça que teria que ter responsabilidade com a sua própria história. Ela nem poderia ter sido candidata a favor do Bolsonaro, mas, dado que o Bolsonaro representa tudo aquilo que ela dizia que ela não queria para o país, que era corrupção, que era um Estado autoritário, o Bolsonaro representa tudo isso. Mas não importa, o que importa é, a pergunta que o filósofo se faz é, como que uma pessoa vai se deteriorando? Como que uma pessoa vai se enfiando neste buraco que ela está se enfiando? Como que ela vai na imprensa dizer que existe um grupo que atacou o Bolsonaro? E o mais interessante ainda, né? E aí vem de novo a teoria da conspiração, que faz parte de todo o populismo, atacar a imprensa. A imprensa não está mostrando. Nas redes sociais ele já aparecia com a, o agressor aparecia com a camiseta Lula livre. Minha amiga, gente confusa, gente maluca, solitários que andam aí que nem no filme Taxi Driver para atacar a candidata, existem os montes. Veja o Daciolo. O Daciolo é um neofascista que invoca a Deus para fazer aquelas apologias igual o Bolsonaro. Ele foi filiado ao PSOL. O PSOL o expulsou. Tem várias pessoas que transitam por partidos que horas, que por conta da mentalidade confusa, na hora que elas escutam um discurso um pouco mais agressivo, elas se filiam. Então se o PSOL em determinado momento tem um discurso mais de oposição, aquele cara se filia. Depois vai para o Bolsonaro. Essas pessoas transitam entre extremismos. Eles transitam entre extremismos. Eu não estou falando que ser extremista é ruim. Calma lá, como filósofo eu não posso falar isso. Estou dizendo que alguns discursos em determinados momentos captam o maluco. Captam o cara que... E outra coisa, né? É preciso deixar bem claro isso. É preciso deixar bem claro isso. Quando você faz um discurso agressivo, você desperta habilis de várias pessoas. Quando você faz um discurso apaixonado, você desperta paixões de variadas ordens, que podem se voltar contra você. Ninguém atacou nunca a Rita Lee. Porque é um discurso suave, mas atacou o John Lennon. Um apaixonado pelo John Lennon. É preciso abrir a cabeça, né? Para entender esses atentados, para entender de psicologia social, de como que o indivíduo se sente solitário e não representado numa sociedade e que pode agir agressivamente. Quantos e quantas pessoas que atiram em outros em colégios nos Estados Unidos não são garotos que não têm filiação com nada, a não ser com a solidão. Esse rapaz que esfaqueou o Bolsonaro, ele poderia ter camisas de N outros candidatos. De N outros candidatos. Ele é um cara solitário que se sentiu agredido por aquele discurso contínuo de agressão do Bolsonaro e resolveu atuar. Poderia ser qualquer outro igual a ele, tem dezenas, milhares de pessoas assim. É incrível que... Será que a Janaína nunca assistiu Taxi Driver? Ela vai sempre no cinema, deveria assistir, deveria perceber como que é a personalidade dessas pessoas. Mas não vem fazer essa acusação. Veja, qualquer um de nós, qualquer um de nós, um belo dia, se ficar escutando, se ficar escutando 24 horas por dia o Bolsonaro falando que vai metralhar, que vai matar, que não gosta de gays, que quer saber de negros, que menospreza mulheres, o sujeito uma hora encontra o Bolsonaro na rua e qualquer um de nós pode ficar agressivo se ficar o dia inteiro escutando essas coisas. Você vê muito taxista ficando agressivo porque fica o dia inteiro no rádio escutando o palavreado da direita. A esquerda também pode causar isso. também pode causar um discurso agressivo e gerar agressão. Mas entre você criar um... entre Bolsonaro, Lula, qualquer pessoa, criar um clima e daí este clima dirigir um louco para agressão, uma pessoa... um louco não, uma pessoa que fica louca por dois minutos, qualquer um de nós. Esse é o problema. Qualquer um de nós pode ficar agressivo se ficar escutando 24 horas por dia discursos que o atingem, ou de alguma forma, ou por amor ou por ódio. Perder a dimensão do filme Tax Driver é perder a dimensão de um recado importante que aquele filme dá. De como que nas grandes cidades a solidão, o desengajamento, o não ser ouvido, leva pessoas às vezes a ficarem agressivas. Sinceramente, Janaína. Sinceramente. Você está se afundando numa lama, você está se afundando numa lama completamente desnecessária. Você pode ser de direita, minha filha. Você é jovem, você pode ser de direita. Mas você não pode jogar a tua biografia no lixo como você está jogando, fazendo esse tipo de acusação e defendendo um tipo como o Bolsonaro. Sabe, você quer ser a direita? Por que você não foi fazer campanha para aquela vice do Alckmin? É uma senadora de direita. Nunca vi. Agora, você foi fazer campanha do Bolsonaro. Tudo bem. Eu já não entendia isso. Mas agora, com essa sua declaração de que há grupos armados para atacar o Bolsonaro e que isso tem a ver com o Lula. Eu acho o Lula uma figura deplorável. Você sabe disso. Mas você não pode fazer esse tipo de acusação. Primeiro que se encostar você na parede, qual é a prova que você tem? E endossar esse ataque à imprensa. Sabe, a imprensa não está mostrando. E se a pior coisa que o populismo de direita pode fazer, porque é a prova de que o populismo de direita e de esquerda não conseguem conviver com a imprensa livre. Não consegue. Olha, sinceramente, Janaína, sinceramente, eu estava torcendo por você não entrar por essa via, sabe? E você está entrando. Eu não sei o que vai sobrar, o que vai sobrar de você ao final dessa jornada, né? Não sei mesmo. É triste isso. É triste. Muito triste. Mas, enfim, né? Eu já vi muita gente se perder. Eu já vi até a Marilena Schaui, né? Entrar por essa via de ficar idolatrando candidatos e partidos e se perder completamente. Agora vai essa moça aí, né? Cada dia um, né? Cada dia um que entra por essa via de deixar a ideologia dominar a pessoa, perder completamente a clareza, né? É a coisa mais triste do mundo ver o intelectual dessa maneira. É isso, gente.